Eu sou o Pazazaz, estamos de volta nesse jogo aqui que é o Criatura Crunch E olha só galera, o que aconteceu? Eu estava jogando em off aqui para não demorar muito tempo E ver se eu encontrava mais alguma coisa Então eu fiquei clicando nos itens E acabei indo na sala da caça E lá tem um tigre No chão, né? Eu fiquei clicando nele e acho que foi na terceira, não sei Animação, ele tirou o tapete e desceu aqui Então eu perdi a parte lá Mas ele não faz nada demais, ele só abre o sopão e desce Vamos continuar de onde a gente parou Já destravado aqui Não oculto tanta pressão Isso, você é louco, né? Arenque Arenque Não pare agora, está esquentando É a sua coroa da pizza do rei Não vai caber, eu emagreci um pouco É a minha coroa Como eu gostaria de estar entregando pizzas Desse jeito, pode esquecer as gorjetas Ele falou Ele falou Preocupou o jogo Não acredito, galera Eu não acredito, bugou o jogo ai galera vou colocar eu estou saindo do jogo estou clicando aqui em save 2 pode ser que bugue a tela sei lá, alguma coisa do tipo mas eu vou tentar aqui de novo entrar lá vou tentar em em vídeo mesmo o jogo parece o jogo iniciou mas mostrou porque bugue aqui é um jogo antigo, ai cuidado ai seu você ia dizer isso não é? não, sério tá, então não sei se eu peguei aquele peguei um rato isso aqui vou usar eu não vou comer isso não vá fraquejar agora é o Wes você coloca e tira nossa que errado aqui a máquina de lavar e lá é aquele fogo naquela máquina de lavar vai quebrar não vamos continuar aqui nossa esse lugar é novo eita porra vou falar que surpresa tem até videogames chatíssimos Destaque de hoje um garoto foi transformado num monstro babão e aprisionado em uma mansão com um bando de criaturas violentas que querem destruí-lo seu único amigo é um cérebro boiando num vaso hoje às 11 no Jornal do Drog e agora o tempo nossa senhora vai tá dê paciência porque às vezes a animação é muito maior a televisão derrete o cérebro vou chegar mais perto aqui porque eu não posso falar muito alto agora tá de novo ó aqui tem uma coisa eu fiz assim naquela hora pra ver o que vocês conseguem ver tinha um copo de cerveja eu só lembro dessa parte só tô dizendo tenta me estourar tenta você tem 10 segundos para fazer um quer a la crème você não pode matar um caramô dessa época uma brincadeira eu não lembro perdi jockey pô perdeu nossa eu sei porquê porque ele tem o formato de pedra tá ligado a mão fechada o mal vence a bandeira o mal vence a bandeira eu entendi aquela ali não pardos que parecem estar rastejando a horas atrás de sabe-se lá o que monstros monstrinhos monstrinhos um pior que o outro o que inclui vocês tá vou tentar o sétimo não parece muito apetitoso só vai servir pra me dar indigestão tente outra coisa recuso-me a ser o alvo de sua obtusa atenção nossa ele fala pra caramba na animação e na dublagem só um tequinho tá ligado não parece ter nada mais e agora ferrou bexiga baço medula oblongata tubérculo bexiga acho que não vai funcionar não posso comer essa porcaria troca velho não sei agora tô preso de novo eu quero nunca devido o morto eu quero nossa você não pode matar o caramba eu quero nunca devido o morto eu quero o morto 64 não 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 caramba tá difícil agora que parecem estar rastejando há horas atrás de sabe-se lá o que vou clicar algumas vezes um pior que o outro o que inclui vocês a gente precisa passar por essa parte aqui recuso-me a ser o alvo de sua obtusa atenção clicar nele até acontecer alguma coisa porque não tem mais pra onde não importa o que procura não estoque ah tá sim acham que estou com disposição pra brincadeiras recuso-me a ser o alvo de sua obtusa atenção poxa tenta uma última vez não importa o que procura não estoque ei jo ok pô perdeu mais uma perdeu perdeu mais uma perdeu o que vai fazer essa ameaça e ver se faz alguma coisa não tenta apertar algumas vezes Destaque de hoje, um garoto foi transformado num monstro babão e aprisionado em uma mansão com um bando de criaturas violentas que querem descrever, seu único amigo é um cérebro guiando um vaso, hoje às 11, no Jornal do Drogs, e agora o tempo. Tá. Ah, isso pode ser naquele negócio que o dado travou. Você nunca vê essa bobagem? A televisão derrete o cérebro. A única coisa que tem pra fazer, o que é isso? O de nós vai pra cadeia e não sou eu. Caraca. Você é bobo, né? É, é bobo, né? Arenque. Gabos, vamos ver agora. O que é isso? Não sei. Papi precisa de sapatos novos? Papi precisa de pés novos, cara. Ah, aí, ó. Sabia. O que é isso? Arenque. Vambora. Agora vai dar certo. Caramba, passei mó tempão. Quero cair fora, sacou? Não toque disso. Sabe lá por onde sobeu? E isso é um bagulho de barbear? O que você está tentando fazer? Entrar em sintonia? Não. Quero desligar o seu som. Ah, não é. Estou mais feio que o rato. Isso é mal. Pequeno, pequenininho. Não vou entrar no buraco de rato. Você prefere ficar aqui se divertindo? Eu tenho mais três itens, é isso? Ei, dê uma mão para o cérebro. Olha como estou grande. Bonitinho. Você devia ter seu próprio videogame. Com algum ator duplando minha voz? Estou fora. Tá, vamos lá, galera. Agora, nossa, tem um negocinho ali do lado da... Da fogueira ali. Uma fogueira da lareira. É aqui mesmo que eu quero ir. Vamos ver se a gente consegue passar do... Do gato agora, hein? A gente pegou mais três itens e ele tem quatro vidas, é isso? Vai ser complicado. Não parece muito apetitoso. Só vai servir para me dar indigestão. O que é que é isso? Olha, tem três... Tente outra coisa. Acho que não vai funcionar. Não posso comer essa porcaria. Tá, estou nos ferrado de novo. Não parece muito apetitoso. Nossa, galera, bom... Só vai servir para me dar indigestão. Tente outra coisa. Vai ser meio chatinho isso aqui, porque eu vou... Ter que ir em todas as salas e fazer isso. Acho que não vai funcionar. Não posso comer essa porcaria. Não parece muito apetitoso. Se eu desço lá. Se eu clicar de novo, ele vai abrir. Será que ele pula? Você não vai descer. Ele vai pular. Não mesmo. Foi isso que eu fiz, galera. Naquela hora, mas... Eu não queria fazer isso agora, não. Ei, cuidado aí, senhor. Cérebro invasado. Não é? Você ia dizer isso. Caramba, eu tô preguiçoso. Bom, galera. Eu acho que esse vídeo vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê aquele gostei. Um favorito. Se vocês gostaram bastante, inscreva-se aí no canal. Quem não é inscrito e fale para os seus amigos virem aqui assistir. Porque se vocês gostaram, eles podem gostar também, né? Que surpresa. Tem até videogames chatíssimos. Bom, eu não fiz a animação, mas eu vou subir. Eu vou tentar procurar alguma coisa ainda. E depois eu volto aqui no próximo vídeo. Então, um abraço. Tudo de bom. E é isso aí.